Fudei estar a fazer este podcast porque... Já saiu tudo mesmo, não sei se quer que quiseres falar deste tema O Bessa mandou-me um vídeo sobre isto no dia, na segunda-feira Portanto, no dia seguinte, às 5 da tarde E a minha resposta foi, nem vou abrir Já estou farta dessa merda É verdade, é verdade E depois temos uma reunião de alinhamento E tu queres falar sobre isto Quem tem que falar não sou eu, és tu Tenho muitas conversas aqui Que acho que são muito mais inovadoras, imaginativas Do que são depois, quando estou a editar A mim é ao contrário, a minha coisa é sempre pior Que engraçada Imagina aquelas canetas, aquelas impressoras 3D Mas super avançadas, não como são agora Mas tipo uma coisa que conseguia recriar Os objetos que tu tinhas na cabeça E aí tu conseguires ligar aquilo Mas sabes uma coisa, continuava, também por um lado Continuava a estar sujeito às leis da física E tu podes conseguir... Ignorá-las completamente Na tua imaginação Exatamente Sim, claro, claro É por isso que eu gosto de ilustração, meu O meio menos limitativo para a imaginação É o escrito E lembrei-me que tu há uns tempos me disseste Ih, o pessoal anda todo a ler António Louventunes E foda-se, António Louventunes É um bom cara Já leis-te José Rodrigues Santos? Não Então primeiro leia, depois fala mal Sabes uma conversa que Podes tanto argumentar a favor De que está esgotada Como de não está e nunca estará O que é? Os limites do humor Take my mother Take my wife's name out of your motherfucking mouth E esta semana Vão ouvir isto Quem ouvi no dia em que sai Com uma semana de frase E ele virava-se e dizia I will Porque assim A lupécia Oh, não Cá, tu devias estar a fazer este episódio Isso sem Boné Para as pessoas saberem Não, não, não É calvíssimo Para as pessoas saberem É calvíssimo Eles usam a dor deles para capitalizar dinheiro Não tenho pena nenhuma Mas o Will Smith é cara É personificação do corno há dois anos Para toda a gente E isso é doente Ele não chegou ali E estava tenso Porque ele estava a se agrizar Estava a se agrizar E depois chegou ao palo Que em vez de pedir desculpa A dizer que agiu mal Não, poxa dizer Desculpa à academia Pegou no Oscar Que parecia a mulher dele De que pensava Eu acredito no mundo de paz De harmonia Temos que ser todos os dois Vai te foder Pronto é hipócrita Vai fazer um filme de zombies E cala-te mano Esta semana Na Assembleia da República Não permitiram que João Coutinho de Vigaredo Sonasse Vice-Presidente Da Mesa da Assembleia Mano, isso é irrelevante Essa merda É para vender Comentários à meia-noite Na ciclo notícias, bro Há uma maioria absoluta Querem o quê? As intelectuais As pessoas que percebem Dos temas São postos de lado Uma parte das vezes Ou muitas das vezes Para Esses Esses Falsos intelectuais Que percebem Até podem perceber Mais que o cidadão comum Sobre o que é que se está a passar Mas como são muitas das vezes Intelectualmente desonestes E têm o dom de oratória E têm isso Um cativantes até Tiram o lugar A quem realmente pode fazer Ou seja Ele tanto pintava quadros Como criava maquinetas Para a sociedade evoluir Práticos Sim Pronto é isso Tipo o resto tinha que perceber Físico E tinha que perceber Dessas merda Não Não Ele tinha Aquilo que todos nós Achamos que temos Que era uma intuição E achava que aquelas coisas Funcionavam assim Porque ele não sabia O conhecimento científico A diferença entre Lá está O conhecimento E a intuição É que tu consegues provar Porquê que aquilo funciona Não podem ir com equipamentos Não importa O que é que o Putin Vai fazer Se acabas a toalha de praia Primeiro Dos calções E depois da capa Claro que a imaginação É ilimitada Eu acho que é ilimitada Com o Jotas tudo acabou Como é que esgotas Tudo o que tu fazes Vai criar algo novo Tudo na vida Imagina O carro é imaginação Um produto de imaginação humana Certo? Quem? O carro O automóvel Sim Correto? A partir do carro Tu abres sempre novas vias De imaginação Podes imaginar Carros melhores Podes imaginar Estradas Meios de transporte Etc 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 Podes imaginar Cenas como tu uma vez disseste Os carros eram todos girafas E cruzar todos os elementos possíveis Mas chega um ponto que desgota Não necessariamente Se o universo é infinito O universo é infinito Mas as ideias não são Ou seja O universo é infinito a nível de Território E matéria A própria expansão do universo Criava Cria nova matéria Novas combinações Estas Claro Claro A interação A história do universo A tua interação com outras raças Muito provavelmente Repara Tu tens a tabela periódica Sabes o que é? Sim, sim, sim Pronto Tabela periódica Oh burro Tu sabes o que é? E o ratinho Sabe o que é que era o ratinho? Bem Ultrapassando Quer dizer Ultrapassando Tu achas mesmo que há um ponto em que acaba Qual é o ponto em que acaba a imaginação? Assim Eu estou a falar da imaginação pessoal Não estou a falar da imaginação coletiva Não imaginar mais Não estou a falar tipo De 6 bilhões de pessoas Há um momento Na vida de um ser humano Em que deixas de imaginar Porque esgotaste as opções A cabeça humana Não é imaginar coisas Ou seja Não imaginas coisas novas É isso? É isso Andas em círculos Mas podes criar uma coisa muito boa Com os círculos que tenho O raciocínio circular Há umas semanas É daquelas merdas Que eu ando para te dizer Desde descobrir isso Andas a usar muitas vezes E às vezes mal Mas o Zé vem agora Hã? O Zé vem agora Agora acho que sim Naquilo que querias dizer Mas um Por exemplo Numa conversa Achas que quando se esgota a imaginação Entre duas pessoas É que o raciocínio se torna circular? Há conversas que se esgotam Mas nunca é Ou seja Tu numa conversa Sim Pode Já ok De certa forma sim Mas há uma conversa Estou a falar Ou seja Uma conversa É sempre menor Do que aquilo que tu pensas Imaginas Estás a perceber? Sempre menor Pois em retrospectiva Tem menos importância Porque é Porque é Tipo imagina um funil Ok Aquilo que tu pensas Aquilo que sei Ok Percebes? A conversa é sempre filtrada Eu Nunca é tão aleatória Como os teus pensamentos Claro que não Percebes? Sei lá E o teu sentimento na conversa Nunca tiveste conversa Por exemplo Eu tenho muitas conversas aqui Que acho que são muito mais Inovadoras Imaginativas Do que são depois Quando estou a editar Fico tipo Eu não estou a ser tão fixo Quanto eu achei Também acontece o contrário Em que tu Pensas que não é tão bom Pronto É essa experiência Que eu te quero perguntar A mim é raro acontecer o contrário Porque na minha cabeça É sempre melhor A mim é ao contrário Na minha cabeça É sempre pior Não é? Que engraçado Olha o exemplo Do copo cheio Que engraçado Ok Mas sim Mas desculpa Deixa Ah peraí bro Então como é que isso liga Com o ponto anterior? Porque Se tu estives a falar Sobre certo tema Obviamente Obviamente que os temas Depois dão asa Em inúmeros pensamentos E a outros temas Ou seja Tu quando estás a falar De uma coisa Não vais só focar nessa coisa Mas falas sobre isso E depois de repente Estás a falar sobre outra coisa E vais por aí A nível de pensamento De linha de pensar Mas chega a um ponto Que se tu tiveres Constantemente a falar Sobre alguma coisa Que se esgota Até pode ser por exaustão Percebes? Mas sei lá Se tu tiveres Olha imagina isto Tu És músico E todos os dias Tens que fazer uma música Sim Tipo a criatividade Podia-se esgotar Ou seja Não se tinha que esgotar Na totalidade Mas tu tinhas que tirar Dias e semanas E meses Calhar para te fechares Um bocado Mas não há uma diferença Entre criatividade e imaginação? Ah claro que há É imaginação Porque nós estamos a falar De imaginação É diferente Tu conseguiste fazer música Tu conseguiste um resultado Criativo Uma expressão criativa Diferente Aí concordo Imaginais não Mas o problema da imaginação Quando tu queres meter Alguma coisa que estás a pensar E queres Sei lá Passar Do que está aqui dentro Para um papel Ou para o Ou seja o que for Tu estás a castrar a imaginação Certo Estás a polir Estás a poli-la E estás a poli-la Estás a ver de certa forma E aí que entra E aí é por isso que eu acho Que a imaginação Também se esgota Porque tu estás sempre Também à procura Eu falo Estou a falar por mim Obviamente estou a falar por ti Mas tu estás sempre à procura De uma imaginação Que seja palpável E não de Sei lá Às vezes dou por mim A pensar em coisas Que não são palpáveis Percebes? Ou seja Eu até podia entrar Por essa linha Em abstrações Sim, sim Eu podia entrar Por essa linha De pensamento Mas que não me ia levar A lado nenhum Ou se calhar ia Não sei Mas como eu não faço isso Porque não é uma coisa Que eu sei que consigo retirar dali Algo para Pôr em prática Se calhar com o desenvolvimento Tecnológico Daqui a muito tempo Vais conseguir Já pensei bem nisso Por acaso Passar isso Já pensei bem nisso Da mesma maneira Que em grande parte Da história da arte Na generalidade Não havia vídeo Eu já pensei Daqui a uns anos Imagina aquelas canetas Aquelas impressoras 3D Mas super avançadas Não como são agora Mas tipo uma coisa Que conseguia recriar Ou seja Os objetos que tu tinhas na cabeça E aí tu conseguires Ligar aquilo Mas sabes uma coisa Continuava Também por um lado Continuava a estar Sujeito Às leis da física E tu Podes conseguir Ignorá-las completamente Na tua imaginação Exatamente Sim, claro Claro É por isso que eu gosto Eu acho que o meu O meio menos limitativo Para a imaginação É o escrito Acho eu Mais limitativo? Menos Pois é Pois é Porque tu podes descrever E o desenho? Tudo Não Eu acho Também Não acho por uma razão Muito simples Porque não inclui a dimensão Tempo Ou seja Mas tu podes Incolher no desenho Calma Ah ok Quem está a falar Da animação Sim da animação Da imagem em movimento Do desenho em movimento Mas isso Não deixa de ser limitativo Porque por exemplo Não sentes o cheiro E no desenho também não sentes Mas podes descrever o cheiro Já Podes descrever o cheiro Mas é por isso que Nas coisas que eu faço Tenho texto Sim Porque é Tipo O conjugado das duas coisas Tu dizes Olha isto passou-se Há seis horas Eu não desenho Como é que eu faço Há seis horas atrás Percebes Tenho que fazer Ou um flashback Mas uma animação É fácil de fazer isso Só por escrito Só por escrito Sim Mas depois tens que Saber passar a informação Da maneira certa Isto até Olha estava Isto agora é Vais ver Se já estás a rir Já vais ver Porque é que eu parei Para morrer Esta semana Estava a ler António Louvantunes Plug Não E lembrei-me Que tu há uns tempos Me disseste Ih o pessoal anda Todo a ler António Louvantunes Eu fode-se Mas António Louvantunes Já leis-te o José Rodrigues Santos? Não Então primeiro leia Depois fala mal Não, não, não Eu não li livro inteiro Do José Rodrigues Santos Já peguei no livro Já fui à biblioteca da Flup Requisitar um livro Não requisitar Nunca saí de lá com o livro Sentei-me lá no sítio Porquê? Porque estavam ao lado Os do Dan Brown E eu na primeira semana De faculdade Primeira, segunda Li todos os livros Que o Dan Brown Tinha escrito até à data Colei mesmo naquilo Adorava esse tipo de literatura E... E como o José Rodrigues Santos Se terá inspirado fortemente No Dan Brown Nessa altura fui ler Eu não tinha a perspectiva crítica Que tenho Sobre, por exemplo O trabalho jornalístico Do José Rodrigues Santos Nessa altura Só ler Pronto É pá Honestamente Era cringe E depois As ideias que ele postulava Mesmo em termos de ciência social E história das ideias E historiografia mesmo Que fazem passar Que faz passarem Entrevistas sobre os livros E a história Só porque fez a investigação dele Que é uma investigação artística E tem a validade criativa que tem Mas é uma investigação historiográfica É só lembrar-me disso Porque nós estamos atrás Fiz um tweet De uma coach Ou seja, não é uma coach É uma cena que ele escreveu Sim E meti isso no Twitter E embaixo meti José Saramago E tipo Likes e partilhas E depois passava umas horas Escrevia É o José Mas é o Rodrigues Santos E era? Era do José Mas ó pá Era uma Era uma frase Que podia perfeitamente ser de Saramago Eu nunca li Saramago Estou-te querendo mandar Põe as pão Está bem Mas tu atribuías-lhe essa Aquela palavra Obviamente Um gajo que escreve tanto Vai ter alguma coisa boa Vai ter chertes bons Vai ter ideias boas Eu não digo não O meu problema O meu problema Particular com o José Rodrigues Santos Não é a qualidade literária É o Songamonga Porque se fosse a qualidade literária Eu por um lado Tenho dificuldade em fazer crítica literária A não ser que seja uma coisa mesmo terrível Como outro Que usa o cheiro de Jali De nome Pedro Chagas Freitas Adoração Mas estamos aqui a bater repetidos Adoração Assim Assumidamente não há qualidade literária Mas tem que haver qualidade de entretenimento Correto Mas tu não achas que a qualidade de entretenimento É Qualidade literária? Pois Depende do canon Ok Porque imagina Vamos falar assim Uma crítica de arte O que é que te direi? Isso é uma subversão Capitalista Das massas Que É Mas depois vendem quadros A 30 milhões de euros A mercantilização De money Que money Mercantilização Por exemplo No outro dia No outro dia estava Olha Estava numa reunião A falar sobre a publicação de um livro E estávamos a discutir a editora Ela dizer Uma pessoa a dizer assim Ah Nós vamos com esta editora E não com a outra Porque assim Temos a certeza que o livro não vai para o continente Vai para todos os sítios que é importante Porque depois há que dê distribuição Bertrand Ele estava a dizer Ele disse Vai Bertrand Vai à Medina E vai às livrarias todas pequenas Não vai Para o continente Isso é um risco com outras editoras Porque mandam E depois têm distribuidoras E etc Ok Isso é importante Para aquela pessoa Que o livro não fosse colocado no continente É um posicionamento de mercado Para quem coloca livros no continente Não curtias o teu livro no continente Pronto Ali Fatela Tu entras Tipo o teu livro não é uma boa de gasolina Olha É que são livros no continente Os livros não estão numa estante Não estão em ambiente protegido Tu entras Tens uma promoção de cifre À beira da carne Logo entras Logo a seguir tens comida Tens roupa Às vezes naquela zona E tu é do outro lado Tens os brinquedos quando é Natal Não é? E logo a seguir tens os livros Mas assim Pá Há uma coisa que Não dignifica Literatura O objeto cultural Que é um livro Não, eu acho que dignifica Porque também não vamos meter as coisas Repara no meu tom Era Irónico De certa forma Por um lado eu posso argumentar esse ponto Foda-se mano Eu acho que o que importa É o que está dentro da capa Estou-me a cagar-se Não julgas o livro Claro, claro Mas é claro que aí Há livros ótimos Claro Mas para acaso eu sei o que eu vou meter Imagino eu Eu vou algumas vezes aos Correios Tipo fazer merdas E nos Correios tem sempre lá Livros Livros Está no estúdio Tem tudo Que serias E caralho Isso é sempre coisas tão parou Tipo Leandro Que se eu estou Estou achungas mano Mas eu penso assim Quem são as pessoas que mais vão aos Correios bro? Toda a gente Não é toda a gente Provavelmente são os idosos bro Claro Buscar reformas Há pessoas que vão levantar as reformas aos Correios Bom assiduamente tipo Não Mas foda-se Há muita gente que tem que ir aos Correios muitas vezes na tua vida Atenção Mas nunca foi Porque nunca precisei de ir aos Correios Só precisei de ir aos Correios Precisar mesmo de ir aos Correios uma vez na vida Mano se mandares vir alguma coisa E se não chegar a casa Tens que ir aos Correios Normalmente eu faço por estar por casa Quando as coisas vão chegar E mesmo assim Por acaso Hoje em dia vou muito para a papelarias Não vou-me para os Correios Exato Paypal Ah peraí Isto é privilégio Acabei de falar de uma posição de privilégio Até no Porto De quem vive no Porto Pois Eu também estou a falar Pois Eu também estou a falar Sabes engraçado Quando nos mandaram Quando a Mafalda Jesus nos mandou isto Sim Mandou para a minha casa Ok E eu tive que ir aos Correios buscar Porque quando estava em casa Ok E cheguei lá aos Correios E tipo Todo o tempo à espera Porque aqueles filhos da puta E é mesmo assim Desculpa Se alguém que está a vir trabalhar nos Correios Pense desculpa Me chate da perna Porque elas trabalham isso Eles trabalham em slow motion Aquela malentidão Não sei E depois a gaja virou-se para mim E virou-se Ah E eu virei-me para ela E disse Ah vim buscar uma Um Está aqui a coisinha Vim buscar esta encomenda E na capa Dizia nuance E a gaja virou-se para mim e disse Você é nuance? Eu sou quem? Você é o nuance? Foi isso? Sou quem? Eu sou o João E ela Mas aqui está a dizer que é para nuance Ele tinha que sacar Tipo dizer Mostrar que era o dono da página do Instagram Mas eu não posso entregar isso a você Porque não me vem indicado para o seu nome Vem indicado para nuance Podcast Jura-me E foi Eu disse Então Mas tu podes provar Tens acesso ao e-mail Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu sei Vai se vai entregar isso Porque eu vou pegar e vou embora O que vai acontecer Eu sou de gundum E a roubar nuance A encomenda estava aqui Era só Que era aquele Rolo Aquele cano Era que eu estava em cima do mesmo Eu pegava e ia embora Como é que se chamava essa personagem? Como assim? A funcionária A funcionária Era uma cota Não importa Aí você é o nuance Sou 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 nuance Sou nuance Os meus pais estavam bêbados Antes de mais Já não estávamos aqui juntos Há muito tempo os dois É verdade Estávamos sempre agora com convidados E convidadas E convidados Cúmplices Cúmplices E pronto Estamos aqui os dois Fala irmão Diz qualquer coisa Para unir este momento Entre dois amigos De longa data Que já não estavam aqui sentados Há muito tempo Desculpa Aqui sentados estamos Mas está sempre aqui Os dois Os três Ali conversa atrás Não sei Eu estou a tentar Estou a tentar esgotar conversas Estou sem imaginação Foi tudo Pois Sabes uma conversa que Podes tanto Argumentar a favor De que está esgotada Como de não está E nunca estará O que é? Os limites do humor Take my mother Take my wife's name Out of your motherfucking mouth E esta semana Vão ouvir isto Quem ouvir no dia em que sai Com uma semana de frase E ele virava e dizia I will E ele foi o que ele disse Não, não foi isso Aí tu I take Ele me disse I will Ah não? Ok Podia dizer I will Olha era um bom burn Certeza que entretanto Eu já ouvi isto Pronto Isto não é original Uma ideia que ouvi Não sei onde Certeza que entretanto O Chris Rock já se lembrou De mil merdas Ah foi no Flagrant Exato foi no Flagrant É fulido estar a fazer este podcast Porque Já saiu tudo Não sei quem quiseres falar deste tema O Bessa Mandou-me Mandou-me um vídeo Sobre isto No dia Na segunda-feira Portanto no dia seguinte Às 5 da tarde E a minha resposta foi Nem vou abrir Já estou farto É verdade É verdade E depois temos uma reunião de alinhamento Tu queres falar sobre isto Quem tem que falar Não sou eu És tu Não é esse Fala Eu vou dizer Ouve só Na segunda-feira Quando estávamos a reunir Isto foi chato E tu disseste assim Eu quero falar do Will Smith Foda-se Temos falado do Will Smith Eu senti pelo silêncio do Chico Eu não estava a ouvir o Chico A dor dele Estou a estar a falar contigo Exatamente Estava a traduzir o que o Chico estava a dizer E eu estava assim Estava a me rir Com o tal de móvel na mão Eu estava a me rir Este cara estava a ficar tão fodido Não é isso Porque é engraçado Esta cena do Will Smith que aconteceu É engraçado Em vários Podemos não falar da chapada em si Estás a ver Mas podemos falar do comportamento Ou seja Do comportamento coletivo E até Podes falar de imensa coisa Sim mas é engraçado É um fenómeno muito engraçado É Sem dúvida Eu vou começar Por pontos engraçados Que acho que é importante Porque começar a chapada é lariante bro Tipo O gesto O humor físico Tudo é lariante A forma não é isso É lariante A forma como o Will Smith vai para lá Sim Também viste o Floyd e o Logan Paul É diferente Mas é diferente É completamente diferente Estão dentro de um ringe bro Tu sabes que eles vão lutar Tu não estás à espera Eu sei Calma E depois É engraçado É uma piada É engraçado Porque eu acho Isto é aquilo que eu acho Vou relançar um boato Acabei de descobrir no limite do humor O que é É confundir O que é Que é Chico Eu gostava da tua Diga Tu és uma pessoa muito atenta às coisas Ué Eu acho Que o Will Smith Teve aquilo que eu chamo Esgotamento E tu tens um esgotamento Eu vou te dizer Uma merda que aconteceu Há pouco tempo comigo Pai há Há um mês Eu mandei vir comida Estás a ver Isto é problema de primeiro mundo E enganaram-se no No Ou seja Eu mandei vir uma merda E enganaram-se no pedido Trocaram o menu Mano Eu fiquei fudido E parti um copo Por causa disso Mas Mas se tu fores ver Só olhar para trás E pensar Porquê que eu fiquei assim fudido Foi porque eu já estava Foi tipo um acumular de coisas Que chegou àquele momento Em específico E eu peguei no copo E mandei o copo à parede Certo Não achas que foi o que aconteceu Com Will Smith ali Naquele momento Porque ela é Vítima De uma relação Extremamente tóxica E nem é isso Ele é vítima De bullying Não é bullying Ok Mas tipo Ele é chacota Do pessoal há 3, 4 anos Isso é verdade 2 anos 2 anos Foi em 2020 Que saiu A cena do August Sim Mas pronto 2, 4 anos Ela é há muito tempo Razão de chacota Da maior parte das pessoas E ele era um menino bonito De Hollywood Toda a gente gostava Ele estava Ele estava Nas altas Nessa altura Sim Ele reinventou-se muito bem Até essa data Exatamente Eu seguia o canal de Youtube E agora Ele estava a fazer todo Era tipo Todo family friendly Era incrível Com o outro inspiracional Não É mostrar a vida dele Ele tem uma vida engraçada Tem um following enorme Está habituado A lidar com câmaras Exatamente Fazer coisas à frente de câmera É a vida dele A ser a estrela Ele vive bem com isso A vida dele não conhece outra coisa Então Perfeitamente natural para ele Ser youtuber E pronto E filme Eu descobri Sim Ele apareceu porque tinha isso Eu descobri isso Porque ele se filmou O filho dele foi atuar a Coachella E tem uma música que se chama Icon Ok Que é o Jaden Smith Ok Jaden Smith é um artista talentoso Não A falar dele próprio Como um ícone Agora imagina o que bomba Num festival Tens a ver um concerto Do Will Smith Não Do Jaden Smith Fiz E entra o Will Smith A fazer um verso dele Desta tipo Tu és o filho de um ícone E pronto E ele meteu isso no Youtube Na altura Ficou viral E eu apaguei isso Até porque eu gosto Lá está Eu já tinha ouvido no Youtube Quem é que não gostava Do Jaden Smith Eu gosto Eu adoro o Will Smith Sim Mas quem é que não Agora sobre este tema Eu percebo Essa ideia de que ele poderá estar Hiper frustrado Na minha opinião Não justifica Nada Justifica O que aconteceu Mas há muita coisa aqui A desenrolar Porque assim Eu não queria falar disso Mas Eu tenho mil cordelinhos Para puxar Aliás Quando você esquece de falar Diz-se ok Eu tenho uma cena Porque eu estou-me a cagar Para a chapada em si Mas tudo aquilo Que Ora E depois obviamente Também quero dar tanga Escolhe o caminho Também quero dar tanga Olha pronto Escolhe um caminho Como marido Como marido Will Smith agiu bem É isso que se espera De uma pessoa Que é a tua companheira de vida Não Não é isso Imagina Isso é discutível Pá a Jaden Até pode ter agido bem Mas Na tua concepção Daquilo que é O casamento Ou seja Um compromisso Entre tuas pessoas Mas não achas que Alguém que espera Uma ação Eu não te estou a dizer O que acho Eu estou-te a perguntar O que é que tu achas Na tua opinião Na minha opinião não Não esteve bem Se alguém falasse Se alguém dissesse uma piada Que nem é ofensiva Porque É isso Porque assim A lupécia Oh não Cá Tu devias estar a fazer Este episódio Sem Boné Para as pessoas Saberem É calvíssimo É calvíssimo Eu vi isto Segundo a feita É calvíssimo É calvíssimo Eu vou te dizer uma merda Que eu fui ver Existem dois tipos de alupécia Um Que é o que acontece À maior parte das pessoas Ok Que é aquilo que eu tenho É aquilo que tu também Vais ter Estás a ter Estou a ter Sim É aquilo que o Bessa Também já terá a ter Estás a ver E que muita gente tem Homens e mulheres Obviamente que acontece mais aos homens Porque os homens Produzem mais testosterona E é uma coisa que influencia Percebes? Pronto Mas as mulheres também têm Por exemplo A minha mãe tem queda de cabelo Por aí Etc Sim Mas é uma coisa que acontece E há outra Que é o tipo de alupécia Que ela tem É autoimune Sim Mas basicamente Faz com que ela Perca muitos pelos no corpo Não é só na cabeça Ok Ótimo Esteticista Não paga Se quiser Sabes lá Se calhar Se calhar Se calhar Se calhar a Jada Queria andar aí Sim sim Pelo na axila Mas tu também só tens Pelo na axila Se vais pêlo Para ter na axila Imagina a Jada Agora a reverter A alupécia Não sei se é possível A parte médica da coisa Não é Não é Não é Mas imagina que agora Havia um medicamento Que revertia a alupécia E não só revertia A Jada Pinkett Smith Aparecia com um buço Rosa Assim mesmo Aquela caricatura Da mulher tuga Do século XX Aquele bucinho Memo Denso Sim Imagina a Jada assim E se quisesse E se quisesse Terá assim Estava assim Está lindo Mas imagina O contra estereótipo Que era E lá vinham 44 episódios Do podcast A falar sobre essa merda Porque eu já vi Algumas vezes O podcast A Jada Smith É isso que eu queria falar Com e sem Vi antes ainda Do Jada Smith Ela própria Ela própria Ela fez um vídeo Ela própria É tipo Ela fala sobre isso É isso E é toda positiva Tipo Eu não uso peruca Eu não meto implantes Porque aceito isto Ah essa parte eu não vi Eu não vi Então se aceitas isso Não aceitas uma piada Sobre a Jada Jane Eu ouvi Eu vi Eu vi um cherto dela Eu vi um cherto dela A falar sobre a alopécia No podcast Em que ela dizia O que eu posso fazer É rir-me disto Neste momento Não dou-se Pelos vistos Mas há uma diferença Grandente Tu rir-te E os outros rir-te expostos Não acho A reação A tua reação Gutural Ao humor A tua reação mais profunda Ao humor Que te ofenda É que sempre legítima Não é Isso é Aquilo que tu sentes É sempre legítimo Mas quando tu dizes Que Quando tu usas a expressão A única coisa Que eu posso fazer É rir-me disto É porque tu Aceitas Estás a passar a mensagem Tu aceitas que Se não não dizes Estás calado Ou então dizes Que não gostas Que não te sentes à vontade Com isto a acontecer Também é legítimo Seres gozada E também é Qualquer pessoa que diga isto Eu não me sinto confortável Com isto Também é legítimo Ser gozado E o Will Smith É legítimo de ficar Tipo Frustrado Não foi Aquilo é masculinidade tóxica Exagero Ou das duas uma Eu vou-te dizer o que é que eu acho Não Masculinidade tóxica É sempre Será sempre Porque ele Ele agiu Com uma forma De defender Aquela Porque não foi Direcionado para ele Percebes E é aquela coisa Se eu estiver com Se eu estiver com a minha namorada Se eu estiver com a minha mãe Se eu estiver com aquilo Ou com o outro Estás a ver Tu estás com a tua namorada Estás com a tua namorada Com a tua avó Qualquer pessoa Que tu teoricamente Tens que proteger Sim Se aparecer um gajo Para te roubar Para vos roubar Neste caso Vocês têm que É tipo Espera-se do homem Erradamente Obviamente Que defenda Ou que seja a pessoa a falar Percebes Defenda a obra Claro E eu acho isso E isso aí Uma escolhida tóxica Porque assim Bem que lá Uma facada no busco Nem faz a merda nenhuma Porém Aconteceu ali uma coisa Que é fudida Que é E ele grisou-se Para caralho Aparenta que sim Não E ele grisou-se Antes do caralho Não aparenta Ele está-se a rir muito Vamos ao bar Que ele grisa-se Exatamente E isso abre duas coisas Que para mim acontece Que é Pode ser O Etian A vida amorosa dele em casa Percebes E ele pensar Tem que compensar E ele não Não sei se é compensar Mas ele Agir numa Se calhar até de medo Percebes Não tanto de Percebes o que eu estou a dizer Eu sei que estou aqui já Isto não dá Porque não é provado Mas eu já agi assim Às vezes Coagido Sente isto coagido Exato Por algum medo Basta um olhar dela E foi o que aconteceu Que foi-lhe um Sim exato Vão ver o posto Vai cá A esta propósito disto É um undertakerzinho Que ela acha É verdade que basta um olhar Da pessoa amada E é por isso mesmo Que eu pergunto Da amada ou de medo? Da pessoa amada Não porque amor é uma coisa A obsessão é outra Está bem Castro Mas eu não vou Eu não vou querer Eu não vou querer aqui Impingir nada Porque eu de facto Não sei Tenho desde o episódio Do entanglement Uma conjetura sobre isso Mas não sei Não faço ideia E honestamente Não me interessa Também não Mas não me interessa Não sei porquê Eu não sei Eu não sei Que eu papo Estas merdas É griso Mas é isso que eu ia dizer Não é por não me interessar Que eu não vou consumir Uma coisa pode não ter interesse E tu consumires Refletes Pensar sobre isso E eu penso muito Por exemplo Em estruturas relacionais Como é aquela Que eles aparentemente têm Uma relação Um casamento aberto Calma Um casamento aberto Que é aquilo que eles têm O que aconteceu Com lá O August Em 2020 Ou lá O que é que foi Cedeu aquela Que seria a percepção De uma das pessoas Sobre o que era Uma relação aberta Sobre o que era Aquela relação aberta Que eles tinham É meter-se com alguém Que toda a gente Que eles conhecem Que é próximo dos dois Não é só próximo Ou a proximidade emocional Exatamente É isso que eu estou a dizer E isso Atenção O Will Smith aí Teve tudo Menos uma masculinidade Tóxica Ele não deu cheio Ele não deu cheio Ele ali Limitou-se a chorar Em cabra E obviamente Se o Will Smith Disseste Isto não vai para o ar Aquilo não ia para o ar Mas é isso Ias pôr Uma coisa muito pessoal É assim Por um lado Aquilo é cifrão mesmo Pois é isso que eu ia dizer Elas fazem com o porguito Calma Não é só porguito As pessoas Obviamente O guito É sempre um grande incentivo É o maior incentivo O dinheiro O capital É o maior incentivo Eles capitalizam A dor deles Eles usam a dor deles Para capitalizar dinheiro Castro Certo Por isso eu não tenho pena disso Não tenho pena Quem faça amor com isso Eles estão a encher o cu De notas Não tenho pena nenhuma Sim Então que se fodam É uma decisão difícil Que tens de tomar na mesma Porquê que nós temos esta ideia Em sociedade Na nossa sociedade Pelo menos Porquê que há esta ideia Se fazes uma coisa Ganhas dinheiro com ela É automaticamente Uma cena fácil Não é fácil Não é fácil Mas tu estás aqui Tu estás aqui Tu ficas muito ofendido Como ele já disse Que não gostam Que era o bobo da corte Durante 3 ou 4 anos Quando eles próprios É que se metem nessa posição De bobo da corte Por isso Quando tu te metes nessa posição De bobo da corte Ganhas dinheiro E ainda faz de vítima Acha justificado Acha justificado Peraí Acha justificado O tratamento Que o Will Smith Recebeu na opinião pública Durante estes anos Vou dizer uma coisa Eu nunca ouvi nada de mal dele Só ouvi dizer Carreira meio manso O que incidiu O que incidiu Sobre o Will Smith Foi de facto Aí sim Na verdade era a exceção Da palavra Mas com unidade tóxica Porque foi um fenómeno Coletivizado Um gajo que sobe ali Num momento de pressão E vai dar chapada a um É uma interação Um para um Um indivíduo Tem uma interação É um reflexo Da masculinidade tóxica Sim Há um exemplo De masculinidade tóxica Sim Ele não está a agir ali Como macho tóxico Mas ele está ali a agir Ele é que expor Ele é que expor A relação dele Castro Eu não estou a falar Eu estou a falar agora Dos Oscars Desculpa Desculpa Eu estava a retorcer Para dizer Nos Oscars Ele não agiu Como macho tóxico Ele agiu Como uma pessoa Fogastada Perdeu as estribeiras Ok O tratamento Que a recebeu Nos últimos dois anos Isso sim É tóxico É masculinidade tóxica Tipo Controla a tua mulher E nós rimos todos Do episódio do flagrant Mas aquilo é um show Aquele humor É masculinidade tóxica É dizer tipo Por acaso o Acaxo Mete lá umas E bem E o Acaxo Até é um gajo Muito conservador Mete lá umas E bem A dizer Man Tipo Se tu tivesse um relacionamento Aberto Fixe Agora Se aquilo corre mal Não venhas para aí Com moralismos Mas é isso que o Will Smith fez Sim Ele acabou de dar uma chapada A um gajo E foi pedir para dizer amor Mas o gozo disto tudo Foi Não foi Porra A punchline Não é Tu tens um relacionamento Aberto E a tua mulher Existeu os limites Que já por si É uma coisa má É Tu és corno Mas eu não Ok Não Mas o Will Smith É a personificação Do corno Há dois anos Para toda a gente E isso é do ele E isso é muito Isso é Muito Muito É fudido É muito Muito tóxico E muito Muito produto De uma sociedade Patriarcal Tu és um corno Eu acho Eu acho Que é muito Tu choraste Quando a tua mulher Te disse que eras corno Há a frente toda a gente O GZ O GZ traiu a Beyoncé Não se está a gente a cagar E a Beyoncé Continua a ser Ouve Quando a Beyoncé Continua a ser a rainha Continua a ser Tipo a melhor O modelo A diva Tudo O Will Smith Soube-se que a mulher dele Tinha outros casos Porra esquece Ele também tem E alguém anda aí A dizer Exato Isso não é relevante Aqui tudo O que é que foi o mesmo Foi a cara dele a chorar Foi uma coisa Eu não estou muito a par Da vida do Will Smith Porque eu nunca vi Mas estás a par Do Will Smith Mas estás a par Do meme Mas não Tornou-se um meme O Will Smith Ele já era muitos memes antes Era meme como Fresh Prince of Bel Air Era meme como I Am Legend Era meme como O Professor of Happiness Mas era tudo bom Toda a carreira dele de memes Era tipo cenas altamente E de repente O meme dele Que foi dos memes Que mais bateu Nos últimos dois anos É chorar Naquele momento Em que toda Eu não tenho o pior Desculpa Não tenho o pior Porque ela é que expôs Não é isso não Porque eu tenho pena Eu tenho pena Eu tenho pena de Quando a gaja come muitos É puta E quando o gaja é encornado É corno Mas é isso que aconteceu Eu tenho pena disso Agora Tu estás a passar Eu tenho pena do gaja E ele é que expôs aquela merda Eu estou a falar De uma pessoa particular Que sofreu um tratamento E repara Não foi O Will Smith Que puxou o gatilho Isto soube-se Por causa dela Por causa dela Por causa do miúdo Do Jane Não Do gajo que ela Do August O gajo escreveu uma letra Em que basicamente Denunciava A situação Não foi o Will Smith Que se sentou um dia Lembrou-se Olha Isto acontece Não O Will Smith é uma personagem Altamente mediática Que tinha o casamento perfeito Segundo a opinião pública Da Jane Da Will Love Exatamente É uma linha De uma música Do J. Cole Tipo o amor perfeito Era o amor Da Jade E do Will Olha Eu gosto E o gajo Construiu toda a sua identidade Eu só estou a falar aqui Do pessoal Eu estou tipo Quase a fazer Eu não estou Eu não estou A justificar Estou a tentar explicar Aquilo que me parece Desculpa lá Nós vivemos numa sociedade Nós podemos estar aqui Todos E depois a relação Deve ser bem Todos armados Em anjinhos E a dizer que isto Infelizmente é assim Que é madeira que não fosse Se eu pudesse escolher Mano Quem me mereceu mais Com esta merda toda Foi o Chris Rock E acabou Ao mesmo tempo não Portanto agora Não posso esperar Não Ao mesmo tempo não Também digo ao mesmo tempo não Porque ele perdeu Ao mesmo tempo não Para ser humorista E não foi Esse é que foi manso Estás a ver A cena é que imagina O problema é que ele ficou Com os dois lados da moeda Com o Rock Atenção A agressão física É uma coisa lá está Nós estamos aqui sempre No conflito Entre o coletivo e o individual Sim A agressão física É uma imagem Que coletivamente Não pode passar Mas ele agora vai ser Sempre um gajo Com uma chapada nos Oscars Como a Taylor é Há 15 anos A gaja que lhe tiraram O prémio das mãos A Taylor é para ti Não te esqueças É para mim Não é só para mim Mas tem essa A Taylor é uma artista pop Tira os óculos Agora para o teu olhar A Taylor Swift É uma artista pop Não interessa Se fosse um artista metal Era o gajo Não é só porque não está No teu circo Não Tipo A maior parte das pessoas No mundo Não conhece o Chris Rock Não Não conhece a Taylor Swift Não é uma comparação Que se coloque Porque eu conhecia muito mais A Taylor Swift Naquela altura Desculpa Não conhece a Taylor Swift Por causa Do Odiar Do Kanye Do episódio com o Kanye Tu o conheces Porque tu és fã do Kanye Mas eu tenho certeza Que muitos portugueses Agora conhecem o Chris Rock Por causa disso Não sabia um puto Quem era com o Chris Rock Pronto O Chris Rock é diferente E por isso ela é um grande beneficiado Usando aquela E eu dizia Que a agressão física No momento É chato Não pode ser coletivizada Não podemos agora validar Não podemos É só chato Pró Levou uma chapada E reagiu bem Entretenham-me plebe Como é que é bruto? Sou-te sincero Levou uma chapada Não devia ter levado a chapada Levou a chapada Mas é o maior beneficiário Agora disto Se queres fazer Aquela perspectiva Que estavas a fazer Há bocadinho Eu não tenho pena Porque estes gais Beneficiam constantemente Disto Eu não tenho pena De Chris Rock Nem eu Eu não tenho pena De nenhum dos dois Eu não tenho pena De ninguém Eu não tenho pena De nenhum dos dois Não é ele Eu estou-te a dizer Que num certo aspecto Eu tenho pena De Will Smith Não tenho pena Como tenho pena De uma pessoa Que passa fome Mas eu tenho pena Porque sei que Tu tens determinadas As condições da vida Tens determinados Privilegios E quanto mais alta Maior é a queda Para aplicar a saúde Claro Eu entendo E não só A tua estrutura Não A tua estrutura psicológica A tua estrutura psicológica Não está Como ser humano Pelo menos nesta versão Do ser humano Que nós conhecemos No século XXI A tua estrutura psicológica Não está preparada Para quedas tão grotescas Estejas no ponto Em que tu estiveres Claro que não Claro que não Exatamente Essa parte ainda Não estamos a falar De uma queda Desculpa Desculpa Não posso concordar contigo Não estamos a falar De uma queda De ser uma estrela mundial E de repente Deixou de ser Não Ele levou uma queda Em que há? Eu estou a falar De quebras anímicas Eu não estou a falar Da carreira do Will Smith Está bem Mas quebra das anímicas Temos todos Olha que caralho Agora é motivo Para dar uma chapada Claro Mas eu não estou a dizer Que é motivo Está bem Mas eu tenho pena Eu sei Desculpa Sim eu sei Agora estava a tentar Estava a tentar Meter-te sobre brasas Desculpa Eu sei que tu não disseste isso Mas eu não consigo ter pena Eu olho para aquilo E vejo Um egg inchado De toda aquela gente Mas isso ali Um egg inchado Mas a cena é que o Will Está num sítio Mais protegido do mundo Para fazer o que quiser Deixa-me só dizer Vês ali Tipo pessoas com egg inchado Com discursos de mise Todos eles com discursos de mise O cabrão acabou de dar uma chapada Para falar de paz e amor E a harmonia Como se fosse E eu digo-te só uma merda Digo-te só uma coisa Se o gajo E é isso aí que me mete no eixo Que me mete no eixo Não me mete no eixo Estou uma cagada Estás a ver Se a carne morrer amanhã É A minha vida continua igual Mas que eu acho que Porque é assim Tu teres um momento destes Qualquer pessoa Nós todos Nós Sim Estamos sujeitos Estás a ver Não assim Nós não somos VIPs Para estar assim Mas temos um momento estúpido E um momento irrefletido E um ato De cobardia Para mim aquilo foi um ato de cobardia Ok Todos nós Podemos ter Eu acho Eu sou quem Deixa-me só dar esta Já vamos Deixa-me só acabar isso Cobardia Cobardia e coragem São temas Os quais é um desvio Ok Eu acho que é difícil ler o mundo Por esse prisma Com exceção de alguns casos em particular Pronto Mas toda a gente Todos nós estamos nesse Podemos fazer merda Sim Não temos Todos nós temos Tidados de vidas É um ato de refletido Sim E tu consideras cobardia Passou O gajo fez aquilo Houve mais uma hora de Oscar De entrega de prémios Sim O gajo A meio já estava a grisar todo Já havia Tipo Ou seja Ele chorou Como é que tu reagias Ouve-me Não é isso Ouve-me Não estás a perceber Não estás a criticar Ele não me deixa Eu só estou a dizer É que ele não chegou ali Estava tenso Porque ele estava a se agrizar Estava a se agrizar E depois chegou ao Paulo Que em vez de pedir desculpa A dizer que agiu mal Não Poxa dizer Desculpa à academia Pegou no Oscar Que parecia a mulher dele Estão mimos Estão mimos Estão mimos Pai isto não é meu Estão a Paulo Pai agora o gajo é fodido Agora inventar coisas novas Mas pegou no Oscar Pegou no Oscar E disse Eu chorar Porque é ator Pai eu acredito no mundo de paz De harmonia Temos que ser todos os dois Pai vai te foder Pronto é hipócrita Vai fazer um filme de zombies E cala-te mano Ele nem pediu Desculpa ao Chris Rock Com o Michael B. Jordan Se ele tivesse Medido desculpa ao Chris Rock Mudava tudo Desculpa tem um poder muito forte Claro que tem Eu acho que aí ele saia por cima Completamente Claro podia Tipo olha Por cima não sei Mas ia Foi um barco que refletido E chamava o Chris Rock ao palco Mostrava essa fraqueza Mostrava essa fraqueza Imagina que ele tinha pedido Desculpa ao Chris Rock E depois No carro para casa A dejeita desmanchava Ou emocionalmente Imagina que é uma relação Abuso E se calhar ele pode não ter Não sabemos Mas isso pode lhe ter passado pela cabeça Não sabemos Isto é uma hipótese Vamos poder dizer Essa hipótese Temos duas hipóteses Para escravar agora Que é essa Então diz lá Não podemos dizer Essa que é muito importante Então quais são as duas hipóteses Não esquecemos Não esquecemos Mas parece que às vezes É a aposta de lado Que é A história O que é que está por trás Porque nós estamos A julgar o que vemos Por isso é que eu te estou a adiantar A dar todo um enredo Do que poderás estar por trás Eu acho sinceramente A atenção eu acho Eu posso te dar um enredo Daquilo que é objetivo Que é sabido Ok E nota-se bem Que o Will Smith Está destruído naquela relação Em vários takes Ok Boa cara Então Estavas a mandar vir comigo Se ele for Ele estava a concordar com tudo Se ele for vítima De uma relação abusiva Ah ele é Se ele nunca tem Em meio de tudo aquilo Não quer Eu acho que ele não quer Estar numa relação assim Eu não faço a mínima ideia Lá está Eu não posso conjeturar Sobre a especificidade da coisa Tipo Tu amas tanto uma pessoa Que te sujeitas emocionalmente A coisas Só para estar com essa pessoa Há muita gente assim Se calhar Sim Tipo Que isso deixa ser amor E passa a ser obsessão E vamos agora aqui O culpado disto tudo Na verdade Ó Tupac Ó Tupac Bro Mano Como é que tu passas aquele gajo? É assim O que se diz O que se diz é que a Jada Nunca ultrapassou o Tupac Como é que tu passas? Hã? Como é que tu ultrapassas aquele gajo? Aliás o único homem Que tocou no coração da Jada Entretanto não foi o Will Smith Foi Morpheus No Matrix Exato 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 Ó bro Imagina isto Este é um cenário Que eu estive a pensar Que eu estive a pensar Que era mais Que era mesmo engraçado Eu ouvi tweets De pessoas a dizer Que aquilo foi um ato De Isto está a acontecer agora De gangsta Não de racismo Mas assim Pronto Ah sim Porque ainda não fomos Ao outro lado feminista Sabes que há um lado feminista Que tem a perspectiva Completamente oposta Da tua Quem é que é Que apologista Deixa para lá Uhul Mano Digo-te uma coisa O Faro Mano O Faro O papai Nunca vamos perguntar Não falar de Faro Vou falar de Faro aqui outra vez O Faro teve o take mais Mais Faro de sempre bro Mano O Faro tripou O Faro tripou Ou seja Teve bem Teve Teve bem Fez um laparo E teve bem Eu acho que teve bem Disse que O ato Aquilo que o Will Smith fez Foi negativo Tu não podes bater em ninguém Estás a perceber E houve uma bacana Que virou-se para ele E disse Ah mas não esqueces Que o Will Smith Aquilo que tu disseste Passa Está há 4 anos A sofrer Discriminação Porque é negro Porque é isto Porque é aquilo E ele vira-se Pois é peço desculpa Esqueci-me dessa parte Nem vou apagar o tweet Porque de facto Obrigado Então pareceu-me Uma guerra de bookismo Vê quem é A pessoa é book bro E eu fiquei assim Mano Bateu o truco O que é Desculpa O Chris Rock não é negro O Chris Rock não é peço Então desculpa Se fosse em vez do Chris Rock Ali se fosse Amy Schultz 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 Amy Schultz Primeiro sabes perfeitamente Que isso não acontecia Mas também Mas também era Um estereótipo de género Também era um estereótipo de género Mas podia toda a chapada Mas não levava a chapada Mas aí Não mas se o Will Smith Se levantasse Naquele momento Chegaste lá na beira Da Amy Schultz Não porque aí já era machista Não é Mas desculpa lá Eu tenho a certeza Que Amy Dá nos corpos ao Chris Rock A cena do A questão disto Mas não é essa a discussão Não estou-te-te Ah Amy Schultz Dava nos corpos ao Chris Rock É capaz bro Mas isso não é discussão Não mas depois não é Mas então é uma coisa mesmo de machismo Que é Se o Will Smith se levantasse Dá-se aqueles 27 passos Chegasse à beira de Amy Schumel E desse-lhe uma lambada na cara Podia Tendo em conta os argumentos que foi dado A dizer que o gajo Que era proteger a mulher E essa coisa toda A questão aqui A questão aqui Não é isso Não passava pelas pessoas É o moralismo Sabes perfeitamente que não passava Mas é que o moralismo Isto é um paradoxo E muito bem Que o Castro acabou de colocar Na teoria feminista Ok Mas é mesmo O Will Smith Foi um macho tóxico Porque foi lá bater Noutro macho Para defender a honra da mulher O Will Smith Se fosse lá bater Numa mulher Ou melhor O Will Smith não o fez Por causa dos mesmos estereótipos O estereótipo que o levou O macho a dar chapada Num outro macho É o mesmo estereótipo Que impede o macho A dar chapada na fêmea Mas pelas desculpas Tentadas a arranjar Por esse lado Para defender o comportamento Do Will Smith Essas desculpas Essas desculpas Eram na mesma Em 2020 Tenho que fazer um parâmetro Desculpa Em 2022 Sim Essas desculpas Ele podia perfeitamente Ter chegado à beira de Amy Schumel E dado uma lambada Porque as desculpas usadas Não tinham nada a ver De ser homem ou não Pois não Então se o Will Smith Se levantasse A igualdade pode ser encarada como isso Mano É sério Vocês eu vou dizer uma coisa Não vocês Mas as pessoas que defendem Um ato Um ato De violência física Por uma piada Isso não Desculpa De um Visto alguém a defender Vi várias pessoas Muita gente Muita gente A defender E pessoas famosas A maior parte das pessoas famosas Estavam a defender A chapada E eu estou falando Pessoas famosas Pessoas de Twitter Pessoas famosas Onde? Dos Estados Unidos Sim E Tugas Vi muitos Tugas a defender Tugas não vi Tugas não vi por acaso Vi muitos Tugas no Twitter Não 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 Pessoas famosas Pessoas que têm visibilidade na sociedade Pessoas famosas não vi ninguém Por acaso É porque atenção Viu Ventura 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 disse Pronto Nato de Coragem Nato de Coragem Quem me dera que fosse Ferro Rodrigues Partiu Ferro Rodrigues Porque apesar de Isso foi crítico Esse gajo Me eu esquece Estás-se a furdar mesmo Bem Mas vamos Pá Foi a tomada de posse Foi um egotrib Eu não quero Eu não quero falar sobre isso O que é que tu achaste do Coutrinho? Do Coutrinho? Viu Que mudança de tema Crítica Mas não foi aceito Ele para vice Chumbaram Para vice-presidente da Assembleia Sim chumbaram Pronto Chumbaram o Pacheco de Amorim E o Coutrinho Que são pessoas iguais Isso Não É para ser igual O critério para chumbar Eu fui tão irónico O que é? Irónico Disse que são iguais que não são Eu sei Mas é o que eu te estou a dizer Para ti Mas a piada aí É como se eles fossem encarados como iguais Sim Correto? Mas tu Quando Estás a nomear Ou aceitar A nomeação De alguém Para um cargo político Não são necessariamente Pessoas em pé de igualdade Porque as coisas Não há um nível Chega de que Olha Este não passa E este ao mesmo nível Não passa Há um nível que se calhar Os dois não passam Há razões diferentes Aqui em termos da geometria política Mas eu não quero falar disso Honestamente Estás a ver Porque isso É tornar a política Entretenimento Ai não deixaram o gajo Ir para lá Esta semana Esta semana Na Assembleia da República Não permitiram que João Coutinho de Vigaredes Sonasse vice-presidente Da mesa da Assembleia Mano Isso é irrelevante O que interessa É como posição Qual com aquilo ficar Essa merda É para vender Comentários À meia-noite Na ciclo notícias E fazer disso um assunto Ou Para a IEL Fazer a sua campanha política Porque os outros Já fizeram efetivamente A sua política De não deixar entrar Se assim foi Absolutamente Irrelevante Irrelevante Há uma maioria absoluta Querem o quê? Nada Desculpa Querem o quê? Estava a pensar Há uma maioria absoluta Agora É tudo Politicamente Tudo A baixar a calcinha E nós temos é que pensar No mundo Analisar O que é feito Pelas pessoas Que estão no poder Ver se nos identificamos Com a oposição Mas não é no formal Não é se permitem ou não Porque é evidente Que não vão permitir Não é se permitem ou não Que os outros ganhem Terreno político É É verdade É o que é que estão a fazer Na prática Mas depois daqui a algum ar Ninguém se vai lembrar disso Por isso Pois Por isso é que é absolutamente irrelevante Pois é isso É irrelevante quem é o presidente Quem é Qual é a composição Claro que é irrelevante Mas ainda temos joguinhos políticos Eu gosto muito Por exemplo Que seja o Augusto Santos Silva Sim, sim Gosto imenso do Augusto Santos Silva Vixe Porreiro pá Muito melhor que o Ferro Rodrigues Em termos daquilo que é o encargo competição O meu pai acha que o Ferro Rodrigues É violador É pedófilo Desculpa Já o meu pai está sempre É o Tribunal de Opinião Pública É o meu pai está sempre Sempre que aparece o Ferro Rodrigues Na televisão Aí está pedófilo a falar Mas repara Sempre mano Sempre Dizia-me no outro dia Assim uma pessoa E sabe Porque tem uma opinião Semelhante do Ferro Rodrigues Tem uma suspeita muito forte Sobre o Ferro Rodrigues E sobre Pronto Se ele é pedófilo ou não Não sei Mas sobre a espinha O caráter De Ferro Rodrigues Enquanto pessoa Imagina Os podres Que o Ferro Rodrigues Não tem De toda a gente Da cúpula do PS Porque naqueles meios Segundo nos dizem As séries Há os afogados e afins Toda a gente tem Podras Toda a gente Se usam Digam aí nos comentários Querem que o meu pai venha cá Porque o meu pai diz-me Sempre desde pequeno O meu pai diz-me Desde pequeno Mas desde que eu tenho Tipo 13 anos Ou 14 Mas toda a gente Quer que o teu pai venha cá Ele sabe De fontes seguras Que o Paulo Portas Esteve envolvido Na casa pia Mas ele sabe bro Ele tem Ele tem Pessoas dentro Que me disseram Que o Paulo Portas Estava dentro Eu já ouvi o mesmo Já ouvi pessoas A dizer isso Fontes seguras Que fontes são essas É o pai Parece o outro bacano Parece o outro bacano Eu não Calma O Chico não é o pai Do que tu estás O Bruno Rojeiro O nosso boy Nosso boy E o Alexandre Guerreiro É teu boy Falarem no nosso Que gajo mais O outro perto da orna Que gajo mais O espião Filha da puta O nabo Mas sabes uma merda Que me irrita O espião Eu gosto Não, não, não A visão Eu por nome a respeito Do trabalho jornalístico Da visão Mas a visão Que é o jornal Sim A revista Publicou Um Era uma peça editorial Se não me engano Porque era escrita Pela Mafalda Anjos Ou assinada Pela Mafalda Anjos Cujo título era assim Ex-espião Para o russo Expulso do centro De investigação Ok O que é que esta expressão Te indica Eu olhei para aquilo Ok E a minha primeira leitura Depois Ah ok Então fala do Alexandre Guerreiro Ex-espião Para o russo Tudo junto Como se ele fosse Tipo um espião A favor Tivesse sido espião A favor Dos russos Ok Se fosse um Zeca Qualquer Escreveres-te no twitter Eu podia achar Oh Falta de gramática Oh É por acaso É na visão Vocês sabem perfeitamente Do que estão a fazer Mano o gajo trabalhou Nas secretas portuguesas Pronto É considerado espião Por causa disso Mesmo que andasse lá A bater a teclinha Mas olha O Saludan também andava lá A bater a teclinha Pronto Andava a analisar a informação Só vamos dizer que uma coisa Sabe a pessoa que tem cara Para ser espião É aquele gajo Cara de banana Primo E agora o gajo Era quem é da James Bond Não é isso Pronto Olha James Bond O atuou O Craig Daniel É Daniel Craig Ah pá Também troquei Eu pensei no Craig David Craig David Não Do Daniel Craig Um gajo de super bem parecido Sim Porque és um gajo que Olhas para ele No Casino Royale Sabes logo que é Que é espião Não é isso Tu olhas para aquele gajo Ele em qualquer sítio que vai E tu olhas Estás a ver Sim Imagina o que é que era O Alexandre de Guerreiro Também olhas Te parece um puto Parece que é um banana Uma pessoa que tem cara de banana Imagina um Shack Se é espião Puxa aquilo anil Se é espião Um bisu De 3 metros Que entra em qualquer lado Toda gente sabe O Itália é um gajo Tipo Tipo Mas as espiões Que são gajos Tipo Mas pode ser Mas às vezes Essas pessoas são espias As pessoas chamam muita atenção Já foram historicamente Exatamente Porque Podem passar-se por Eu para mim Eu tenho uma ideia Que é o espião Tem que ser a pessoa Mais underrated possível Aquele gajo que entra A vira Sai Ninguém sabe quem é Não, não, não Tem aquela cara Tem aquela cara comum Que é tipo Nem é Pronto Mas a ideia é que nós temos O espião Mas como é que ele sabe coisas Não dá para a falta Imagina O espião o que é que é Que é a informação Exato Como é que ele obtém a informação Mas há muitas formas de espiar Pode espiar a nível de armamento Pode espiar a nível de Sim Mas se tu vais espiar A nível de armamento Não contatas um gajo Para ir lá Tipo a filme Para ir lá à fábrica Buscar os planos Da nova bomba russa Não é um bro Tu simplesmente Tens um gajo No meio da estrutura Tipo um engenheiro Por exemplo Que te dá a passar informação Alguém que esteja Numa posição privilegiada É mesmo engraçado Mano, não é o Zé António Que é canalizador Mas é que ele tem a cara perfeita Porque Estás a ver a cara do gajo Zé António Canalizador Espião da Federação Russa No palácio No palácio Tu estás a ver a cara do gajo Estás a ver a cara do gajo Mete a cara do gajo Aqui no meio Tu mete Estás a ver a cara do gajo Está aqui a cara do gajo Mete-te na edição Sim Esta cara Esta Se tu meteres A ser professor Podia ser Arquiteto Podia ser Sim, podia Podia ser Troalha Troalha não podia Troalha não podia Calceteiro Mas qualquer trabalho Tipo enfermeiro Jardineiro podia Claro que podia ser jardineiro Claro que podia ser jardineiro Enfermeiro podia Claro Porque mano Cidurgião Também podia Também podia Porque ele tem aquela cara E ele não tem o nariz Jogador de futebol Não, não podia Quer dizer Não podia Os anos 60 Porque ele tem aquele cabelinho à carneira Aquele cabelinho à carneira Ok Mas eu acho que ele tem cara de espião E se calhar é um excelente espião Estamos aqui a dar tanga Ele ligou para o Zé Linsky Não foi? Eu não disse? Acabei de ligar ao Zé Linsky Foi o Rogério O Rogério é que disse que há 30 Ele disse 3 vezes que há 32 ou 36 horas Que não falava com o Zé Linsky Mas em dias diferentes Pronto Porquê é que são regadores? Dá cliques Uma pessoa que eu respeito muito intelectualmente E que eu ouvi este podcast Que eu não vou nomear Tem um fascínio pelo Rogério Não Nem te vou dizer quem é No ar Quer dizer Digo-te agora E é meu E ele tem Meu Um fascínio pelo Rogério Porque você gosta assim Não, não, não Porque eu rio imenso Quando eu estudava Relações Internacionais Havia coisas que eu estava de facto a estudar E estava atualizado sobre os temas Poderia ser um conflito israelo-palestiniano O que é que se fosse acontecer na altura Eu vi o gajo a falar E eu tinha capacidade crítica para dizer Ok, este gajo obviamente sabe Sabe muito mais que as pessoas normais Mas é um regador O gajo Inflora ali as histórias Em moleza-as de uma maneira As histórias Os pormenores Inventa coisas como se fossem De fonte segura Lá está Contradiz-se Noutros casos Semana para semana Está tudo Pé, é um personagem televisivo O gajo ainda tem O Rogério Ele fala De composto e tudo mais Pronto, de qualquer maneira Agora existe Essa maravilha Que é o Twitter Em que as pessoas podem Pôr clipes do Rogério A enganar-se Podem confrontá-lo Com as opiniões dele Com dados concretos E o que é que ele faz? Bloqueia essas pessoas Então para mim é só mais uma personagem Então Quando falo com alguém Que gosta do Rogério Eu só consigo rir E eu respeito muito Ok A pessoa que gosta do Rogério Não sei Acho que ele Tu não dás Isto sempre foi assim Sempre será assim Cada vez acho que é mais Que se caminha para esse lugar Que é As pessoas Ou seja As pessoas Os intelectuais As pessoas que percebem Os temas São postos de lado Na parte das vezes Ou muitas das vezes Para Esses Esses Falsos intelectuais Que percebem Até podem perceber Mais que o cidadão comum Sobre o que é que se está a passar Mas como são muitas das vezes Intelectualmente desonestes E têm o dom de oratória E têm isso Um cativantes até Tiram o lugar A quem realmente pode falar Ah pá Depende Sabes Porque Há uma diferença grande Entre tu seres Quando falas Pronto Intelectual Imagino que estejas A associar uma pessoa Numa posição académica Alguém que investiga Assuntos E etc Há uma diferença Importante Entre A pessoa A pessoa A personalidade académica E a função E a personalidade De comunicador de ciência O Neil deGrasse Tyson Por exemplo É um académico Não é Não é um Aquele gajo Não Ele é um excelente Comunicador de ciência É um gajo bem inteligente Que foda É Super Mas ele não está A produzir nada De inovador E ele não está Sempre na crista Ah E o gajo É cara Ele percebe imenso Ele percebe muito mais Que a generalidade das pessoas 99% das pessoas Muito mais do que 99 99.8 Mas as pessoas Não Não Mas repara 8 Sim Isso vai passar para dizer Que é quase 100% Ele percebe muito 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 mais Que as pessoas Na maior parte Dos temas Sobre os quais Ele está a falar Mas atenção Esse gajo Não faz parte Daquela elite Mesmo que compreende Os fenómenos Mas tu também Tens ter a pessoa Que faça a ponte Que perceba Do que é que está a falar E percebe O que é que as pessoas Gostam de ouvir Desculpa E percebe Como é que há de comunicar Com as pessoas Importantíssimo É exatamente isso Que eu estou a dizer Porquê? Porque tu Preocupares-te com essas questões Não te vai dar muitas respostas Vai-te dar cada vez mais perguntas Há coisas que vais estabelecer Principalmente numa ciência exata Na física Tu vais dizer É isto E tu compreendes O paradigma Porque foi Não sei o que E vais explicar Claro que Obviamente Que isso é uma coisa evidente Mas estás a falar De um assunto Na crista Do progresso científico Digamos assim Vais ter muito mais questões Do que respostas Não Não estou a perceber Isso não é tão interessante Na comunicação Quando eu digo intelectual Eu não vou muito Eu não vou muito Para eu digo Pessoas que abordam temas De forma mais profunda E não de uma forma Para a ligeira O que é que é uma forma Diz-me uma pessoa Que consideres intelectual E um tema Que tenha abordado De forma profunda E porquê que o foi Eu não vou Estou a pensar Que não foi necessariamente Estou a pensar Estou a pensar Estou a pensar Espera aí Deixa-me pensar Um gajo que eu sigo Que é o Meat Canyon Tu não conheces Quem? Pronto é um gajo Que é o Meat Canyon O gajo fala sobre Crises existenciais Fala de uma forma Que tem o lão De oratória Estás a ver? Consegue passar Ou seja Consegue explicar De uma forma muito simples Mas ao mesmo tempo Muito Não básica Profunda Pronto Eu acho que isso aí Acho que é Aquilo que eu procuro Quando digo uma pessoa É tipo Eu para começar Para achar que alguém É inteligente Há uma coisa muito importante Que é Eu percebo O que é que essa pessoa Está a dizer Ok Para a pessoa não perceber nada Como é que eu sei Se tu às vezes Não percebes nada E entendes que a pessoa É inteligente Mas isso é uma falsa Inteligência Porque ela passa Isso é uma falsa perceção Não é verdade É uma falácia pela autoridade Que tu cometes Para ti próprio Como é que é aquele síndrome Estás sempre a dizer Que é o síndrome Dunning-Kruger Sim Que é isso bro É tipo Às vezes estou a ver pessoas E os gays até Porque estão de gravata Ou pisco Mas será que tu Não queres dizer uma coisa certa? Porque eu não faço ideia O que é que já estou para lhe dizer Claro É isso Ou seja Para eu achar mesmo Que a pessoa é inteligente Mas também lá está Eu também estou a ser Presunção de achar Que eu sei Que é que é ser inteligente Estás a ver Nesse aspecto Podes falar da tua concessão Da minha concessão De inteligência Exato Eu tenho que perceber E tenho que E tem que ser Eu tenho que estar A receber informação nova Eu quando estou a receber Tipo informação Que já tenho adquirido Sim E estou presto-me a fazer Festas no ego Ok Porque eu estou a concordar Ou seja Porque eu concordo Com aquilo que é Que cada pessoa está a dizer Ou seja Já não acho Pronto Acho que é como eu Se estás a dizer uma coisa Que eu acho Já pensei Sou eu Sim Mas às vezes Podes expor Uma perspectiva Com a qual tu concordas E que já pensaste Mas de uma forma Mais eloquente Isso também É um sinal de inteligência Sim Lá está A inteligência De saber explicar Um conceito Por exemplo Que era aquilo Que falávamos De ser comunicador De ciência Ou não É super É válido Eu sei que tu vais Tu vais tripar Todo o que eu vou dizer Mas eu vou dizer Eu acho Eu acho Que O Bob Orden Estás a ver Sim É um Neste último especial Acho que foi Para mim É como usar Como ser uma pessoa Como ser um intelectual Na De uma forma Extremamente artística Sim São coisas que Normalmente Olha foi engraçado Quando teve aqui Que eu achava que era Mas depois tivemos aqui A Inês Homem de Melo Que disse que eram As coisas até andavam De mãos dadas Sim Porque eu sempre achavam Que eram coisas Que eu sempre achei Que eram coisas distintas Tipo uma pessoa Que é muito boa a números Não é ser bom a números São coisas diferentes A criatividade Aplicada à investigação Científica Académica Tem sobreposição Com aquela Que é a criatividade Artística As pessoas que são Muito boas Num campo e no outro Lá está O Neil deGrasse Tyson Nesse sentido Eu não sei Se ele tem muito alto Ele não é capaz De criar coisas novas Imagina Os grandes nomes Da ciência Que tu conheces Os costumes Newton Einstein Eles Eles imaginaram O Stephen Hawking Eles imaginavam Coisas que não existiam Não havia linguagem Para explicar aquilo Eles experimentaram No caso Numa linguagem Que é matemática A articulação De conceitos E de expressões O Da Vinci E depois Mas o Da Vinci Até é diferente Porque Os postulados Do Da Vinci Ele não trabalhou Em nenhum campo científico Sedimentado Vamos pôr assim Porque antes É tudo o conhecimento Os filósofos Mas se trabalhar Engenharia Não é científico Sim Mas na altura Não havia Tipo Já existiriam Algumas entidades De Academia Organizada Acho que é Pós Bolonha Bolonha A fundação Da universidade Mas não era uma coisa Assim disseminada Sim Não estou a dizer isso Estou a dizer é que A obra do Da Vinci Divide-se em duas Em duas coisas Que é A obra artística Sim E a obra E a obra Como é que eu ia dizer isto Mas a arte Isso também é artístico Sim sim Mas é Para o comum Para as pessoas comuns Como é que Tipo Ele criou imensos gadgets Estás a ver E criou imensas Para a sociedade evoluir Ele não pintou só a Mona Lisa Percebes Ele fez tipo Merdas para Para as pessoas no campo Poderem levantar pesos O que é que foi O que é que foi Estar assim por mim Porque Realmente Que cara é essa Estou-te a ouvir Não é isso Ou seja Ele tanto pintava quadros Como criava maquinetas Para a sociedade evoluir Práticos Sim Pronto é isso Tipo o gajo tinha que perceber Físico E tinha que perceber Estas meras Para poder criar aquilo Não Ele tinha Aquilo que todos nós Achamos que temos Que era uma intuição E achava que aquelas coisas Funcionavam assim Porque ele não sabia O conhecimento científico A diferença entre Lá está O conhecimento E a intuição É que tu consegues provar Porquê é que aquilo funciona A intuição não Ele não tinha instrumento nenhum Que lhe medisse A massa O peso A velocidade Daqueles objetos Mas o andamento Ele tinha uma intuição Ele achava que aquilo era suficiente É uma intuição É um entendimento A priorístico Do mundo Que lhe permitia Desenvolver isso Por exemplo Testaram-se Se aquilo que ele projetou Como objetos voadores Balões E testaram-se Se funcionariam E com poucos ajustes Funcionariam Funcionavam Sim Não era um sucesso Estronto Não é? Não te levava daqui a Itália Claro Mas voavas um bocadinho Mas eu já vi essa merda Descobre Exatamente No canal História Desculpa Sim, sim, sim Já houve muito trabalho Sobre isso O Da Vinci De facto Seria uma Uma personalidade genial Não era um género Mas tinha intuição Ele matematicamente Não sabia explicar aquilo Não sabia dizer Porquê que era Da mesma maneira Que sabe uma pessoa agora Entendes? Tu achas que uma pessoa É isso que eu quero dizer Com conhecimento organizado E academia Tu achas que uma pessoa Sim, eu estou a perceber Academia no sentido moderno do tio Eu estou a perceber Tu achas que uma pessoa Tipo um Da Vinci Estás a ver? Que eu já falamos aqui Sobre o Da Vinci Que eu acho Eu tenho que dizer Coloca um género que existiu Eu vou sempre dizer O Da Vinci Estás a ver? Por tudo aquilo que ele faz Em várias áreas Obviamente pode ser a intuição Se calhar é Mas é genial Sim, mas é isso que eu queria dizer Que é Tu achas que a genialidade É uma coisa que se trabalha? Sim Ou achas que é uma coisa Que nasce com a pessoa? Tipo, olha Tu sem fazer nada De repente Não, não, não É assim O teu cérebro tem que ser estimulado Concordo Os tipos de raciocínio que tu fazes Para chegarem mais além Seja no que for Que tu consideres o critério de ir além Não é? Tem que ser estimulado E o teu cérebro Às vezes é uma tarefa física Repara Eu tenho Todas as capacidades físicas Em teoria Para pintar a capela cestina Eu tenho moros Não sou daltónico Eu posso meter-me num escadote Eu posso pegar em pincéis E Teoricamente posso? Teoricamente posso Não tenho Esse treino Isso é um treino Mental Correto? Não é Ele não nasceu Ou a saber pintar a capela cestina Há pessoas que se podem desenvolver De maneira diferente E obviamente Que o cérebro é algo Que nós não compreendemos Mas tu tens que ter Algum tipo de trabalho Sobre o que fazes Portanto sim A genialidade trabalha-se E há uma citação Que é atribuída a Einstein Que é As porcentagens podem não ser estas Mas o Einstein dizia 10% de inspiração 90% de transpiração Por isso é que era um físico que caralho Mano Porque tu pataste tipo A passear num campo E passa uma pomba E dá-te a ideia genial Que tu querias ter Seja ela qual for Seja a ideia Para um livro Para um filme Seja a explicação Porquê que Aquele objeto Que na verdade é Uma pomba Porquê que aquele objeto voa Mesmo que tu tenhas Aquele momento Eureka Que é uma coisa Que até é estudada E chamam-lhe Eureka Por causa do Já não sei o que é Aquele teu Eureka O Galileu O Galileu O Galileu E tinha uma mulher Que chamava Eureka E disse Eureka É o mito O teu momento Eureka Vem no momento Em que não estás a pensar Sobre aquele assunto Sobre aquele problema Mas ele está lá No teu subconsciente E tu já passaste muito tempo A tentar resolvê-lo Já te debruçaste Sobre o assunto Mas há aqueles Que são instantâneos Para resolver um novo problema Dificilmente Não é isso Eu não estou a falar de problemas Estou a falar de ideias Uma ideia Resolve um problema Sim Ok Percebes o que eu quero dizer Qualquer ideia É a resolução de um problema Uma boa ideia No mínimo é o problema De como é que estas duas coisas Encaixam Mas eu acho mesmo Que há pessoas Obviamente também achas isso Não estou a dizer Toda a gente acha isso Que é que há pessoas Que são Parece que tem um toque Diferente toda a gente Percebes Parece que tu Estás a falar em termos o que? Criativos 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 artísticos Vovas o Paul Borna Achas que é assim? Eu acho que ele é Não acho que ele Eu acho que ele é É muito sóbrio No pensamento Ok Tipo É uma Sei lá Uma pessoa É muito É Tem uma linha De raciocínio Muito sóbria Então faz com que ele Pareça ser mais Inteligente Que as outras pessoas Ok Porque consegue pôr as coisas Muito simples E muito simplificadas Ok Mas sei lá Como viste Eu nem me irritei Por falar do Paul Borna Foi injustificada A tua acusação inicial Porque eu concordo Só não gosto Eu acho que és uma pessoa Muito sóbria Eu acho que és uma pessoa Muito sóbria Dizes merda Mas és uma pessoa Muito sóbria Eu adoro dizer merda Mas dizer merda Faz parte Não é isso Mas és uma pessoa Muito sóbria Tens um pensamento Muito sóbrio Eu gosto Quer dizer Eu gosto Também não gosto Assim tanto Olha então Veio isto E fui censurado Esta semana Quando exprimi Esta ideia Eu disse assim Estava a pensar E havia uma forma De se ter evitado Isto tudo Isto tudo Obviamente A invasão Da federação russa Ah ok Pronto Ok Havia uma forma De pá Acho que pintava Acho que maniatava As forças russas Logo à entrada Os serviços secretos Norte-americanos Já diziam há muito tempo Que os russos iam invadir a Ucrânia Sim Correto Corretíssimo Já tinham anunciado Muito antes A deslocação Das tropas Muitas tropas 250 mil militares Exatamente Já tinham anunciado A deslocação Portanto Era arranjar uma desculpa qualquer Meter lá uma bomba no clico Não 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 Uma bomba nuclear Não Tu queres evitar Uma nuclear a todo custo Portanto É obviamente Que isto é uma escalada De agressão Do ponto de vista russo Mas era Olha imagina Arradás Uma maneira de meter 50 mil Soldados Da NATO Na Ucrânia Estão lá a chilar Estão a tirar férias Estão de férias Mas foram com equipamento Estás a ver? Estão lá Um treino especial Não Não pode ser Não pode ser Exercícios militares Que é o que normalmente se chama É por isso que estás Militar da NATO Em território ucraniano Tu tens tido imensas pessoas De vários países do mundo Que pertencem aos exércitos Que vão para lá Que estão a ir para a Ucrânia Porque querem ir para a Ucrânia Sim, mas essa é a religião Pessoas até Que nem fazem parte do exército Sim, sim, sim Mas o Chico disse Era muito bem Imagina que iam todos para Kiev E olha Passar feiras para Kiev Prova os chilar Tipo, o equipamento Consegue provar O que é que tem? Não podem ir agora A cena é que não importa A partir do momento Eu acho que era fator Do bloqueio o suficiente Para que o Putin não invada isso Porquê? E até lá muitas pessoas Outros países militares E meias assim Não, porque imagina Basicamente Ia estar lá um exército De nada Mas estava armado? Claro O Chico está a dizer O Chico está a dizer Que eles iam Os equipamentos Contudo Não, não podem ir Os equipamentos Não importa O que é que o Putin Vai fazer Se acabas Se acabas a toalha de praia Primeiro Dos calções E depois da capa Pronto Essa é a cena das férias Quando eu expressei Quando eu expressei esta ideia Tinham que arranjar Uma desculpa qualquer Uma cena qualquer Para estarem lá militares Já sei o que é que estão a fazer É que não importa Porque, peraí Porque tu coordenas esta operação Fingiam de um dia É que isto é de um dia para o outro Isto não é tipo O exército russo a deslocar-se Que vai lá Com supply chain Com mantimentos Tem que suportar Todo um exército Que vai invadir outro Não Isto é só De repente injetas A Ucrânia Com mais uns Muitos melhores cidadãos Equipamento Está por lá Mas não interessa Há milhões Nenhum dia É o que eu estou a dizer É a mesma escurtência de Portugal De um dia para o outro Metes tudo lá Isto tem que ser planeado No máximo secretismo Porque é evidente Que os russos também Têm a capacidade Tem que ser de um dia para o outro Vigilância deles Mas o mais rapidamente possível De repente está lá E agora bro Vais fazer o quê? Aceita mesmo essa Porque depois se não Se invadir Se tem a tafra de conato E não é só isso Se eles já se estão A ver fodidos agora Imagina como é Tipo a tafra E não é só isso Sim Mas que tem mil pessoas É muita pessoa Pois Acaste que não fossem Cinquenta mil Pode ser dez mil Em Kiev Não importa Pode ser um número Mais reduzido Porque está lá Bem imagina Um batalhão Um batalhão Tipo da Olha O SEAL Team 6 Que é uma equipa específica Da SEAL Muito conhecida Não importa E são poucos Calma 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 Esses gajos Por acaso Tinham ido Passar férias Opa A Odessa Estás a ver? Mário Paul Que sítio Tinham ido a Mário Paul Passar férias Decidiram Os homens de cultura Queriam conhecer a cultura Cresceram no clima De guerra fria E portanto Queriam ir conhecer A cultura De guerra E depois eles até Iam à Rússia passear Só que tinham ficado Lá na Ucrânia A divertir-se Estavam lá de férias Queres a ver? E depois Includeriam uma guerra Não é? Opa E eles Rompiam Com o exército americano E diziam Olha Há uma guerra aqui Junto a nós Nós temos que ir Intervir Opa Olha Bateram o nosso Que está em perigo Um dos nossos Mais importantes São soldados americanos Temos que ser patrióticos Mas isso já não era tão eficaz Porque disseram poucas pessoas Tu queres até lá muito Tu queres mesmo Meter a pila maior Em cima da mesa Porquê que eles não faziam Tipo como Portugal fez Portanto a cena dos recordes Estás a ver? Faziam tipo A maior feijoada do mundo Que me aconteceu Na ponte 25 de abril E marcavam todos Tipo A maior convenção militar do mundo Não, não, não Marcavam tipo Vamos fazer a maior bandeira A maior bandeira ucraniana Do mundo Do mundo Então a gente para lá Marcavam É um apoio Outra hipótese de agora Não, não, não Eu ia bater o recorde Outra hipótese Outra hipótese Podês fazer agora Mas que exigiria obviamente Muita coragem De pessoas envolvidas Era pôr-os lá Grandes representantes diplomáticos A viver em Kiev Por exemplo De repente George W. Bush Não deixa ser um ex-presidente Dos Estados Unidos Não caída em desgraça Principalmente depois Do presidente republicano Que o sucedeu George W. Bush Mudava-se para Kiev E a Tislavos E o caralho Estava tudo em Kiev Os Estados Unidos Têm que proteger E nós temos que proteger E se o indivíduo Decidi É para Kiev É isso que eu Era aí que eu ia Era isso que eu ia dizer Ronaldo e Ricardo E depois podes pensar Em qualquer celebridade Que tenha Portanto Porque se for mais Político Diplomático É mais fácil Mas depois podes pensar Pá de repente Olha E ao Ronaldo E aos Oscars E ao Will Smith E ao Will Smith E ao Will Smith Receba Me dá-se a senhora Receba E quem é uma Uma descansada Tem que ter influência Sobre o público russo Por isso é que o Ronaldo É uma O Ronaldo tem influência Todo o público do mundo É isso O Ronaldo é uma aposta Claríssima Ok E ao Ronaldo O Rock E à Scarlett Johansson E a Olha Já que estamos no tema O Robert Downey Jr E eles todos Para lá viver Will Smith Isso já tinha dito Já tinha dito E Will Smith E pronto É assim Will Smith Não lhe dava um lugar Mas Atenção Nestas duas soluções Aquilo que eu imagino É que o exército russo Não atacasse Num caso E Retrocedesse Noutro Porque no segundo caso Acho que há pessoas Que Não queres Não queres Ser tu a matar E se tu fizeste isto Por causa da aprovação Global A partir de agora O uniforme Militar Da Ucrânia Era um padrão Com a cara do Lenin Sim Estás a ver? Acho que ele atacava Acho que sim Acho Acho A cara do Putin Acho que sim Porque ele vira isso Como um insulto Exatamente Há sempre uma maneira De asa volta ao texto Era legal Na taxa de Kiev Uma cara gigante do Putin Uma cara gigante do Putin Aí todos juntos Formavam a cara do Putin Não era cada um Que tinha a cara do Putin Como fazem os coreanos Com aquela merda Que eles fazem as bancadas Sabe? Sei, sei, sei Aquelas coisas coordenadas Não, acho que era pior Assim Eles eram Era um desrespeito É, eles iam O exército russo Obviamente que ia ver Isso como desrespeito E uma grande vantagem É engraçado Lá está Nas relações internacionais Na ciência política Há várias teorias Sobre o que é que é a guerra Como é que se ganha uma guerra? Não é só uma dimensão material Não é só Tecnologicamente Estás mais avançado E mais equipado Em termos militares e bélicos E portanto ganhas automaticamente Uma guerra envolve muita coisa E um paradigma pouco positivista É o de se dizer Uma guerra É um confronto de vontades Por isso é que O exército pequeno mesmo Quando defende Na guerra tradicional E esta não deixa de ser Uma guerra tradicional Porque há pessoas Há 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 armas Há combate Há combate no terreno Há combate físico Há infantaria Sim É isso que eu quero dizer Há infantaria Há pessoas no terreno Há seres humanos Que estão ali A tomar a decisão De disparar gatilhos Há um combate físico Não é próximo É alunos Mas há Contra outros seres humanos Que têm uma motivação Diferente Então existe Existe Essa vertente teórica Na verdade É que há um confronto De vontades Os portugueses Foderam os espanhóis Em Alge Barrota Mesmo sendo muito menos A tática do quadrado Era genial Mas tinha mais vontade O treinador português Sempre foi do caralho Será que o Fernando Santos O Mourinho É descendente do O Fernando Santos É descendente do Nuno Álvaro Esperanto Eu vou dizer uma coisa Se faltar Tu tinhas 30 peps Naquela altura Podia haver 20 mil espanhóis Tinha 30 peps Mas não Tinhas 30 peps Mas se calhar Vinha um Para começar Ele não é brasileiro Ele é português E brasileiro Estas maneiras É que me irritam O que é O Pepe é Tuga Pois é O Pepe é Tuga E o Otávio é Tuga Sem dúvida Tu tens Desde o momento Tem que te dar A merda do Ah mano E podes já ser Tuga Sem sequer ser Tuga No papel Sim mas quando está no papel É mesmo Tuga Estas coisas Ah o brasileiro O brasileiro o que é Tuga Tu achas Se eu te enfiasse Se eu te enfiasse em Cuba Passar 3 semanas Eu era cubano Pois é E aí a primeira pessoa Que se a segunda Era cubano Espírito eras Estas coisas Vamos passar agora A missão cubana Deso ao certo E vais dizer Estas merdas Mano dizer É Tuga sim Mais Tuga Que muitos Tugas O que é que se quer dizer O que é que se quer dizer O que é que se quer dizer É mais Tuga do que eu Estás o hino Estás o hino Estás o hino Canta o moino Não vou cantar Não Canta o moino Irá lá Isto mais Não 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 Mas salve o pepe O pepe O pepe não é Compartem-se O que é que se quer dizer O porto da eterna O meu porto da eterna Mocidade Diz a gente Que é ser no brilhante O que é que se quer dizer O que é que se quer dizer